Doutor Vecina, o paradoxo é que o Auxílio Brasil tem agido como redutor de danos para essas famílias que foram afetadas pela Covid. Justamente o governo que foi negligente durante a pandemia agora aparece como uma tábua de salvação para essas famílias. Veja, primeiro, nós já tínhamos uma parte importante da população que estava sob a proteção de outros programas sociais, que foram substituídos neste governo, mas foram substituídos de maneira abrupta e perderam a capacidade de proteger parte da população. E eu acho que é importante levantar o que o Consílio, ela falou ali, que o governo chegou tarde e chegar tarde significou morrer mais gente e deixar mais desprotegido. O que nós estamos fazendo, por exemplo, pelos órfãos? Nós temos mais de 250 mil órfãos. O que esses órfãos vão ser daqui a 10, 15 anos? Que tipo de condição o Estado brasileiro está dando para essa parte da sociedade? Então, tudo que diz respeito à proteção social neste governo está jogado na lata do lixo. Tudo que é fragilidade, que é desigualdade, foi realçada. E não existe nenhuma política que possa salvar essa parte da população brasileira neste momento. Isso eu acho muito, muito grave. E, doutor Vecina, nesse caso específico da desigualdade, essas pessoas, as sequelas, daqueles que não sofreram pela morte, mas ficaram com sequelas, tem muita dificuldade de continuar a viver. Esse é mais um problema. Esse é um problema adicional. Corrida e longa. É, as sequelas que ficam não são brincadeira, não. Capaz, e esses 285 bilhões de reais em perdas é considerado um número até conservador, porque muitas dessas pessoas, elas mudariam de vida, elas poderiam melhorar, evoluir, se instruir e ganhar mais. Ou seja, é um número muito maior. Muito maior. A perda é muito maior para o país. A gente estava falando do estado de espírito das pessoas que pegaram a doença, a fragilidade dela, dificuldade para conseguir um emprego depois em função do medo que ela tem. E, obviamente, perdeu-se um espaço muito grande de tempo, onde muitas pessoas, até por conta de não ter acesso à internet, não tinham como se conectar, não tinham como voltar à atividade, trabalhar, voltar, por exemplo, a buscar uma outra atividade. E ainda que o brasileiro é criativo, porque muitos abriram o seu próprio negócio, foram lá, pegaram o recurso, acabaram pegando empréstimo e usando. E muita informalidade. Isso vai aparecer no número de empregos. Tem muita gente indo para a informalidade para não morrer de fome, porque a grande saída acaba sendo essa.